Mais de duas horas nessa tempestade, galera, olha aí, mais de duas horas eu tô deixando, olha aí! Paulo, a família não tem, eu aprendi mais de um nível que eu não tem! O Paulo tá atordoado, acordou, o cara batendo na porta, vamos descarregar, quer descarregar! Falei, vambora, vambora, vou mostrar pra vocês, eu tava perdido ontem, dormi e era aqui mesmo, não tava perdido! Vou mostrar pra vocês, galera, lavei o caminhão, peguei a estrada de chão, eu tava dormindo naquela rua que desce ali, ó, tá vendo, naquele pinheirinho lá eu tava dormindo, ó, aí eu tava meio perdido, né, aí o rapaz chegou cedo, bateu na porta, falou, vamos descarregar, falei, vamos, olha que linda viatura, lavei ontem, não sujou não, é ali, ó, deixa eu dar o zoom aqui, vocês vão ver ali, ó, é uma obra que tá saindo lá no fundo, ó, na casa nova, beleza? Então vamos lá descarregar o cargueiro. Olha aí, meus seguidores, a importância que eu digo da prancha, cara, chega e derruba, ó, agora pra mim aqui é 10 pra 7 da manhã, 10 pra 7, acordei com o cara batendo na porta, é o cara da obra aí, ó, vai ser uma mansão, isso é uma mansão que tá saindo aí, ó, tá vendo? O cara já tá esperando eu com a máquina lá, galera, vai vendo como é que é o negócio da prancha que eu falo pra vocês, cara, tá esperando, e a outra que eu vou carregar dá 20, acho que é 20 km, 15 milhas daqui, dá uns 20 km daqui. Daqui eu vou pra Canérica, viu? Brunão, faz favor pra nós aí, Brunão, coloca aí, é, essa que eu vim, né, de Montana pra Nebraska e de Nebraska pra Canérica, faz favor, Brunão. Beleza? Então é isso aí, ó, chegando e derrubando o cargueiro. Olha lá pra vocês pensarem que eu não tô mentindo, olha lá o cara esperando eu na máquina ligada, a máquina ligada pra nós carregar, vai vendo. É isso aí, Eduardo, fica no vazio, o sol saindo, e não vai ficar no vazio, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Não tem mais dois pacotes, ó, tá vendo mais carreta aí? Ele falou que vai vir, o total vai ser 16 carretas, eu perguntei se é muro, não, essa casa vai ser revestida todas as paredes com pedra. Eu perguntei se é caro, ele falou, não, ele fez uma cara assim, muito cara essas pedras. Então vai vendo, cara, que é uma coisa que eu pensei que era barata, por isso que o frete foi bom. Bom não, né, em época ruim, 2.6, pra nós é quem tá, tá ali pra cima tá bom, né. Então, tamo em crise o país, mas o Paulão chega, derruba, chega, carrega a outra que eu vou carregar. Agora, é 20 km daqui, tamo vazio, tamo vazio, partiu pra alegria. Aí, meus seguidores, vazio, como é que a gente fala, criançada, como é que a gente fala? Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita, tchau, tchau. Vazio, zote, graças a Deus, cara. Fazer um café ali, nem escovar, nem descover, o cara bateu na porta, o Paulão pulou, pulou. Se é pra descarregar, é com nós mesmo. Então, ele falou que o total que vai vir de carreta é 16 carreta. Já veio umas quantas aí, não sei se foi 5, ou quantas ele falou aí, não lembro. Sei que é 16 carreta que vai vir, essa casa vai ficar linda depois de pronta, vai vendo. Será que é de rico ou não? Olha como é que rico mora, no meio da... No meio do nada aqui, ó. Olha lá, tem umas mansão lá no fundão também, ó. Olha lá. Só tem rico aqui, moçada. Vou mostrar pra vocês, tô saindo aqui da fazenda, aqui da onde é da casa. Olha a distância que eu vou carregar. Agora vocês querem ver quantas milhas dá? Olha aqui, olha aqui. 22 milhas, meia hora. Meia hora porque é dentro da cidade ainda ali, eu acho, né? Eu tô na cidade de Lincoln, Nebraska. Vamos lá carregar o cargueiro, saindo aqui da estrada de chão, ó. Estrada de chão. Vai vendo. Nebraska. Olha aí, galera, chegando pra carregar aqui, olha a polícia. Pegou o camarada, o caminhão não passa ali. Vai vendo, o caminhão não passa, vou ter que subir meio fio. E vai pegar o para-choque do meu voo. Vai pegar o para-choque do meu voo aqui no meio fio. Vai vendo a situação. Vai vendo, galera. Paulão vai subir o meio fio. Subiu o meio fio. Devagarzinho, pra não espantar o homem. Devagarzinho. Não tem rosto não, galera. Não passa na cara da polícia. Quem não deve, não treme, né, galera? É, meus seguidores. Olha o que nós vamos carregar. Aqui no estado de chão, chama Brick. É o tijolinho maciço. Tá vendo? Vamos ver. Foi rapidão pra chegar aqui. Agora vamos ver como é que vai ser o procedimento aí. Deixa vocês saber. Só pra vocês verem a hora aqui agora. Nove e dez da manhã. Beleza? Vamos ver como é que vai ser o procedimento. Vou parar aqui e vou me informar. Só tem eu aqui. Olha lá. Dei a entrada aqui, ó. No escritório. E ele falou que o... O rapaz da máquina vai vir me buscar. Mas só tem eu aqui. Acredito que não vai demorar. Apesar de eu andar na estrada de chão, o caminhão ficou limpo. Ainda bem, cara. Olha aí. Tava uma poeira seca, né? A poeira areia. Poeira de areia não suja muito, ó. Tinha... Pensei que eu tinha perdido a minha lavada, mas... Tá zero bala. Não, mocia de lona. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Vou mostrar pra vocês que enquanto eu tô esperando... Enquanto descanso, você carrega a pedra, né? Não tô esperando o rapaz vir me chamar. Na verdade, já encostou ali, ó. Achei que ele foi no banheiro. A maquinha que vai me carregar. Achei que ele foi no banheiro. Então, enquanto isso, eu tirei minhas madeiras. Por quê? O tijolo. Se você é uma raça com a cinta, ele rebenta. Cai tijolo na estrada aí. Você tá... Depois que carregou a carga, a responsabilidade é do motorista. Tirei minhas madeiras. Deitei e regulei o freio da carreta. Regulei o freio da carreta. O caminhão regula sozinho, que é novo, né? O meu outro eu ficava direto regulando. Porque era caminhão antigo, né, cara? Caminhão velho. Então, esse aqui já... Tudo pastilha de freio. Não é lona. A carreta sim é lona. E olha o que eu descobri que eu quero mostrar pra vocês. Por isso que... O olho do dono é que engorda os bois, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Essa válvula. Essa válvula tá vazando ar aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se vai dar pra escutar aí. Ela tá vazando. Então, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, não é só trocar o reparo, não. Na verdade, quase 100% de regra vai trocar a peça inteira. Deve ser uns 400 dólares uma peça dessa, mais a mão de obra. Então, é isso aí, ó. Motorista tem... Ah, o tanque. Tá podre, tá podre. Tá vendo? Tem pão de alumínio. Galera, se for trocar tudo que precisa... Se for trocar tudo que precisa... Você tem que trocar tudo, né? Então, eu vou arrumando aos poucos. Vocês veem que eu dou manutenção em dia. Então, primeiro eu vou trocar a válvula. Agora que acabar a neve, eu vou ver se eu encontro... Isso aqui é pra esgotar água. Não tem água, não. Vou ver se eu encontro um desse aí pra trocar mais pra frente. Primeiro eu vou trocar a válvula que tá vazando. Tá bom? Só pra deixar vocês saberem que o dono do caminhão... É bom deitar debaixo do caminhão, ó. Lona. A panela nova, lona nova, tudo novo. Aqui não vai o espelho, vocês perguntam. Aqui não vai. Não vai. Não sei por que não vai. Entendeu? Vai com Deus, vai com Deus. Como eu sempre falo pra vocês... Os trens passam na porta das empresas. A maioria aqui... Olha aí que top, galera. Ele me deu uma caixa de papelão aqui, ó. E mandou... Falou-me. Falou-me. Eu falei, olha lá. Falou-me. Falou-me, gás. Ao vivo e acordo pra vocês. Ao vivo e acordo, soltando o freio do cavalinho. Vamos lá. E aí E aí E aí Música Deixa eu mostrar como é que amarra, não vou mentir pra vocês não, mas fiquei quase duas horas amarrando, por quê? Quando é uma viagem curta de um dia, beleza, mas essa aqui é uma viagem de dois dias, dois dias, se eu não me engano, vou mostrar quantas mil estão dando ali. Então, por isso que eu demorei amarrando, porque igual eu falo, saiu da empresa, a responsabilidade é do motorista. Caso um acidente, caso uma freada, olha aí, essa cinta ainda está protegendo o pneu e as lona ali, pra não desmanchar. Vá que rebenta a cinta aí, os tijolos desmontam, o paquete. Então, olha aí, coloquei o pneu, coloquei a tabunha, vai vendo, usei todas as catracas minhas. Olha aí, está faltando madeira, que andou quebrando, vou ter que passar no lugar da madeireira e comprar mais, no mínimo, uns dois, três pares aí. Beleza? Mas aí, atrás eu fiz um X, pra vocês verem bem certinho como é que é, entendeu? Porque se desmancha ali o pacote ali, começa a cair tijolo, você está doido, vem até o helicóptero, vem até o FBI. Beleza? Aí, esse tijolinho é pra fazer parede de casa, ó. O cara vem comprar aqui, escolhe o modelo que quer, mais claro, mais escuro, está vendo? Não é pra fazer o piso assim, ó. Esse que eu estou levando, esse que eu estou levando é pra fazer as paredes de casa. Que top, né? Você pode escolher os modelos. E olha aí como eu falo aqui, não tem chapa. O próprio, isso aí é pra fazer entrega local, né? O próprio motorista pega o tratorzinho, descarrega, todo dia em casa, sai de manhã, volta tarde pra casa. Ganha um pouquinho menos do que é merecido, porque nós ficamos fora de casa aí três semanas. Quanto mais fora, mais você vai ganhar. Se ficar rodeando o barraco, você vai ganhar menos e acabou o ponto. Beleza? Vamos lá. Ó, meu seguidor, como prometido, olha aí, aonde que eu estou indo. O Bruno vai fazer o favor aí, ela não precisa nem fazer, ó. Eu estou indo aqui de Nebraska pra Canérica, depois de Nova York. Quantas milhas? Aqui a gente aperta aqui, vem quantas milhas? 1.400 milhas, 20 horas, 21 horas. Então, dois dias de viagem. Cada dia eu posso dirigir 10 horas. Mas, mas, eu vou passar no Easy Multicervice, galera. Eu vou passar no Easy Multicervice, fazer a troca do óleo. E, aí eu vou perder um tempinho, né? Beleza? Então, acompanha com nós aí. Olha quem está vindo aí no espelho. Olha aí o bonitão, passando para o Landim. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Tchau, tchau, tiquitita. Então, o boiadeiro passou para o Landim, galera. Está vendo que essas faixas pretas ali, ó, é por causa do inverno. Eles colocam pra proteger o gado. No verão, estira, tipo um plástico lá. Tipo um... Entendeu? 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 É lindo os boiadeiros aqui, né, cara? É lindo, cara. Só quadradão, cara. Quadradão é top. Beleza? Então, vamos lá. Arrochando o bambu. Ah, porque o Paulo só fala pau do quadradão. Ah, porque o Paulo só fala bem do quadradão. Ah, porque o Paulo fala mal do Volvo. Não, galera. A verdade tem que ser dita. O Volvo é uma casquinha de ovo, entendeu? Confortável no último, econômico, mas é uma casquinha de ovo. É tudo fibra isso aqui, ó. Dá uma encostada isso aí e voa tudo pra cima. O quadradão lá é tudo alumínio, cara. Tudo coisa... Entendeu? Segura valor, tá? Cada... Todo caminhão é bom, galera. O caminhão melhor que tem é o pago. Pronto, ponto. Caminhão melhor que tem é o pago, sem dívida, tá? Vamos lá. Aí, ó. Esse outro aí ia ter o quê? Puxar cavalo, cara. Esse pequenininho aqui, ó. Tem informação demais, né, galera? Eu vou... Vou ver se eu consigo chegar no maior posto do mundo. Pra mim almoçar e tomar banho lá, pra fazer vídeo pra vocês. Olha aí. Isso aqui é de puxar cavalo, cara. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Olha aí. Olha lá. Tá levando a comidinha dos cavalos lá dentro, ó. Rapaz, de vidro o negócio ali, ó. Porque aqui faz muito frio, né? Então vai vendo como é que os cavalinhos é tratado aqui nos Estados Unidos, né? Tô em Nebraska ainda. De Nebraska vai ser Iowa. De Iowa vai ser... Illinois. De Illinois, Indiana. Denver. Wisconsin. Georgia. Indiana, Ohio. Ohio. De Ohio, Pennsylvania. New Jersey. Nova York. Praça é canérica. Vai vendo. Olha que maravilha de asfalto, galera. Vai vendo. Que maravilha, cara. Então tamo em Nebraska aqui ainda. O próximo é Iowa. Vou ver se eu tomo um banhão lá. Só alegria, moçada. Só alegria. Olha a criança, galera. Olha a criança aí. Ó quantos eixos. Vai vendo. Carretinha, três eixos. Cavalinho. Quatro eixos. Vai vendo. Vai vendo. Asfalto de concreto. Paulandia. O cambão. O cambão do outro lado. Paulandia. Só informação boa, galera. Só eu. Aí a Volvo aí. Olha aí o sistema do cambão, galera. Olha que top o cambão. Tá vendo? Eu tô no estado de Nebraska. Aqui também tem uns cambão. Olha aí. Três eixos. Tem alguma carretinha que é quatro eixos. É três. E vai vendo. Que top, galera. Olha aí. Tem uns que é mais comprido, hein. Esse aí tá curto o cambão ali. Tem uns que é bem mais comprido. Can World quadradão. Roxando uma burra, sada. Olha que asfalto. Que maravilha de asfalto, hein. Não é pedagiado aqui. É 80, viu. Rota 80. Não tem pedágio aqui. Que transformação demais, galera. Olha aí, meus seguidores. Saindo do estado de Nebraska, entrando no Iowa. Olha aí que top, ó. Bem-vindo a Iowa. Beleza? Aqui que é o maior posto do mundo, mas tá longe ainda, viu. Deve estar umas duas horas e meia pra frente aí. Ver se eu consigo chegar lá pra bater um ramo. Vai acompanhando aí com nós. Aqui não tem frentista, não. Nós mesmo que fazemos serviço, beleza? Olha a carguinha. Vai chover. É o Paulandinho lavar o caminhão e chove. Olha aí que top. Eu pus isso aqui, tudo aqui, essas tranqueiras pra proteger, né. Deus do livre, acontece uma coisa. Mas olha aí. É obrigatório ter essas madeiras. Ó. Ah, garoto. É obrigatório ter essas madeiras. Porque se chega a desmanchar o bloco do tijolo, não venha cair na rodovia, né. Beleza? Então tá aí a carguinha bem amarradinha. Vou lavar os vidros do caminhão ali. Aqui eu vou tomar banho. Eu não cheguei no maior pôr do mundo. Tá longe ainda. Faltam umas três horas e meia e a fome bateu. Abastecer e vou tomar banho aqui. Como vocês sabem, aqui não tem frentista, né. Nós mesmos que abastecemos. A mangueira é grossa. Gente, é tudo mentira, gente. Me conquistou, gente. Enche rapidão, galera. Rapidão. Não tá muito seco. Encheu já, reserva. Agora eu vou colocar o sistema do DS. Beleza? Depois que acaba o diesel, aí aciona ele. Pronto, galera. Abastecido. Agora eu vou comer um negócio. Depois eu vou tomar banho. O tempo tá pra chuva. Ah, 28 foi só no DF. O preço do diesel aqui tá 3,95. Não tá mal. Não tá mal. Vou colocar a câmera ali em cima pra encostar o caminhão aí. Pra vocês verem uma imagem diferenciada. Mas tá chovendo já. Vai molhar. Mas vou deixar no rapidinho aí. Não é da indústria do logo, galera. Só alegria. Em cima do tijolo. Dois segundos do tijolo, galera. Vamos comer um negocinho aqui pra tomar um banhão. Porque o Paulão tá precisando do banho. Em dois dias você toma banho? Dois dias tá. Um dia vai doido. Ele é... Paulão tá novo não. Mas o Paulão ainda pula, ó. Ó, 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 ó. 51 anos de idade, hein? Hoje em dia ele é velho, como fala, né? É lavar o caminhão e chover, galera. Lavar o caminhão e chover. Mas beleza, eu gosto de chuva. Não, negócio aqui eu vou tomar banho então. Aguardem cenas do próximo capítulo. Enquanto isso, na sala de justiça. Meu humilde almocinho, galera. Preparado por mim. Vocês sabem que eu não sou um de chegar de hambúrguer. É o franguinho que eu comprei no mercado ontem. Eu torriquei ele um pouco na minha airflyer. Arroz que eu fiz. O milho é comprado, já feito. Saladinha tomate que eu amo. Isso aqui eu já tô... Vou deixar temperado já pra noite ou amanhã. Bistequinha de porco. Vou deixar temperadinha, já viu, né? Então esse é o almoço do Paulandinho. Depois eu vou tomar aquela ducha. O quarto do Paulandinho. Vai vendo. O quarto. A cozinha. Aqui nós vamos bater um rangão agora, galera. Só alegria. Paulão limpinho, cheirosinho, galera. Tô economizando roupa. Economizando roupa. Essa aqui eu uso só pra contar mais frio ali dentro. Depois já pra trabalhar ponho outra. Porque eu não quero ficar lavando roupa na estrada, né? Então eu trago bastante roupa. Mas mesmo assim eu fico três semanas fora. Entendeu, né? Quem fazer assim no Instagram, ó. E me marcar, eu tô repostando. Beleza, galera? Vamos lá. Já tô limpinho, cheirosinho. A gente que abastece sempre, galera. De vez em quando a gente tem crédito aqui pra pegar o café de graça. Entendeu? Não sempre, né? Beleza? Olha que maquininha top. Eu escolhi o colombiano. Alguns no Loves. Eu já vi do brasileiro. Mas aqui nunca tem no brasileiro. Aqui nessa rede que eu tô, que é a Palit. Beleza? Isso é um café expresso. Não tem quem não gosta desse café aqui, viu? Agora aquele ali, às vezes você pega e já foi feito faz tempo. Né? Igual aqui, ó. Vai saber de que hora tá feito aqui, tá vendo? Aí já é suspeito, né? Agora aqui não. Aqui mói, torra na hora. É, meu senador. Paulo Landim é lavar a viatura e começa a chover. Já viu isso? Não posso lavar a viatura. Lavou a viatura, começa a chover e já cai mosquita aí também no vidro. Já tá sujando meu vidro os mosquitinhos aí, ó. Nessa época aqui, agora começam os mosquitos vindo no vidro. Olha o ventilador aí ligado, ó. Hã? Ele tá doido, motorista. Bonito, né? Nós saí, ainda estamos no Iowa. E vamos tocar o barco aqui até quando der agora. Quando não der, nós paramos pra dormir. Meus seguidores, olha o temporal que tá. Olha o temporal. Já tô andando assim uns 15 minutos, olha. Você tá doido. Todo mundo andando com o alerta ligado aí. Nós estamos aqui rochando o bambu. O caminhão não pode parar, galera. Caminhão não pode parar. Tem que andar debaixo de neve, de sol. Assim é a vida do caminhoneiro. Olha aí. Vai vendo. Vai vendo como é que é a vida do caminhoneiro, galera. Rochando o bambu. Olha. Relâmpago de trovão. E nós estamos como? Ultrapassando aqui. Atenção, criançada. Atenção, criançada. Tchau, tchau. Chiquitita. Tchau, tchau. Chiquitita. Tchau, tchau. Chiquitita. Tchau, tchau. Chiquitita. Tchau, tchau. Paulandinha anda debaixo de temporal. Vai vendo. E não para não, galera. Aqui não para não. Nós dorme na porta da empresa. Acabou. Ponto. Nós dorme na porta da empresa. Taxi. Acabou. Ponto. Mais de duas horas nessa tempestade, galera. Olha aí. Mais de duas horas eu estou deixando. Olha aí. Ó. Não para não, galera. Nós não para não. Nós acordamos desse país de fora a fora. E não tem choro, não. Não tem neve, não tem tempestade. Mas tem que roxar o bambu. Já estou chegando em Chicago, hein? Estado de Illinois, Chicago. Está 20 minutos aí na frente. É a metrópole de Chicago. Oh, meu seguidor. Estou aqui na minha kitnet. Minha jantinha vai ser salada. Saladinha que é as prontas do Walmart. Com duas bistequinhas de porco. Essa é a minha despedida de vocês hoje na nave aqui. Estou com muito, muito sono, galera. Comei esse negocinho aqui. Eu dirigi oito horas cravadas sem parar nenhuma vez. Oito horas cravadas. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muita chuva, muita chuva. Fica mais tenso a viagem. Deixa o joinha. Inscreva-se no canal. Eu vi todos os dias para vocês aí, galera. Com alegria. Você vê a minha correria aí. Não fala nada de ninguém. Só toca a minha vida trabalhando duro. Conquistando minhas coisinhas aí com o meu suor. Tá bom, galera? Fui! Amanhã tem mais. Estou cansado, viu? Sou só o pó da rabiola, galera. Estou tentando nem conversar. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.